É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, sexta-feira, 2 de setembro de 2022 Já estamos ainda no inverno, esperando a primavera que logo, logo chega Vou fazer um City Walk com vocês, vocês podem reparar aí que eu criei uma playlist com o nome City Walk Inspirada em muitas City Walks que eu tenho visto aí, de várias pessoas ao redor do mundo fazendo o seu City Walk Ou seja, a simplesmente andar pela cidade, já vim em Nova York, em Tóquio, em lugares aí em São Paulo Já tenho feito aqui alguns, mas aí com a hashtag City Walk Resolvi fazer a hashtag justamente para que mais pessoas que buscassem aí como é que é um passeio Andar a pé, andar nas calçadas Como é que é, né? Então estou aqui em Santos, no bairro, na praia do Gonzaga, como eu falei para vocês Fazendo um City Walk aqui Vou dar uma paradinha aqui, que este é um ponto importante da cidade, que é o bairro do Gonzaga A Avenida na Costa, este hotel bonito demais é o Atlântico Hotel Aqui no passado existia um outro hotel grandioso, que ocupava toda essa quadra aqui Que era o Parque Balneário Hotel Hoje se converteu aí esses prédios, um shopping, inclusive dá para ver ali, olha No meio do centro da tela, é o shopping, Parque Balneário e um hotel Com linhas mais atuais Aqui temos a Praça das Bandeiras Que tem a fonte 9 de Julho Que é essa fonte aqui Praça das Bandeiras, devido às bandeiras serem hasteadas aqui Aqui temos Uma parte da ciclovia que tem confluências aí para você seguir para outros lugares Muitas pessoas andando por aqui, fazendo a caminhada Olha a fonte que bonita aqui, né? Na época a fonte ganhou uma iluminação De repente mudou o governo, não sei, aí mudou a iluminação, não tem mais iluminação e tudo mais Aqui temos um exemplar de um bonde Que de fato circulou em Santos E inclusive tem a linha 39, as cores não tem a ver, claro Esse é o bonde turístico, não são as cores que o bonde utilizava Uma alusão ao cinema aí, né? É o bonde 39, que de fato circulou aqui no Gonzaga E a gente segue aqui nesse City Walk Passear no Carroçadão Tem pessoas que gostam de andar ali mais perto da praia, mais pertinho da do mar Enfim, cada um escolhe aí qual o seu destino Ou corre também, né? Ou anda de bicicleta É um convite aí A uma atividade física Porque estamos aqui com o ar do mar ali, o ar marinho Que se respira E hoje em dia vocês veem a iluminação das praias E tudo mais Em meio ao lado temos aí a Avenida da Praia Que é a Avenida Presidente Wilson já Com grande movimentação de carros Como sempre houve aí, né? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa Comenta, acrescenta informações E uma das opções que eu falo, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo De um cardiologista E ele falou Caminhe, ande Os benefícios que trazem, além de ser de graça Pelo menos é uma atividade física que você faz aí Se você fizer regularmente De uma grande importância Aqui tem um quiosco do coco Pop de coco É aí o nome do lugar Do quiosco do coco Aqui tem um posto, um antigo posto É um posto atual de salvamento Como sempre foi Uma época era posto telefônico Quando as pessoas não tinham telefones em suas casas Nem pouco, tampouco celular E aí existiam postos telefônicos aqui Cabines telefônicas aqui E foi transformado cada posto Em um lugar diferente aí Aqui, por exemplo Temos surf adaptado Uma escola de surf adaptado aí Que Aqui foi destinado aí Além de outros postos, né Mudaram aí a sua característica Devido, claro A não haver mais a necessidade De haver postos telefônicos Ok Ali tem uma academia Blue Fit De frente pro mar E ali a galeria Ademoreira E pra finalizar Claro O leão A estátua do leão Que é com certeza Um dos pontos Mais fotografados aqui Neste pedaço Especialmente quando trazem as crianças Valeu É isso aí pessoal Grande abraço E até a próxima